Viu você no baile, pensei em me aproximar Tava tão bonita, decidi elogiar Mas que coisa rica, mamacita do papá Segura minha mão, vamo bailar É que você tá tão bonita Toda cheirosa, toda nada Cheiro de rosa, que coisa rica Toda hermosa, tá tão bonita Tá tão gostosa, é que você tá tão bonita Toda cheirosa, toda arrumada Cheiro de rosa, que coisa rica Toda hermosa, tá tão bonita Vi você no baile, pensei em me aproximar Tava tão bonita, decidi elogiar Mas que coisa rica, mamacita do papá Segura minha mão, vamo bailar Vi você no baile, pensei em me aproximar Tava tão bonita, decidi elogiar Mas que coisa rica, mamacita do papá Segura minha mão, vamo bailar É que você tá tão bonita Toda cheirosa, toda arrumada Cheiro de rosa, que coisa rica Toda hermosa, tá tão bonita Tá tão gostosa, é que você tá tão bonita Toda cheirosa, toda arrumada Cheiro de rosa, que coisa rica Toda hermosa, tá tão bonita É que você tá tão bonita Continuo imaginando Você nua quando você dança Com movimento lento, demonstro talento Faz eu me acabar Vi você no baile, pensei em me aproximar Tava tão bonita, decidi elogiar Mas que coisa rica, mamacita do papá Segura minha mão, vamo bailar É que você tá tão bonita Toda cheirosa, toda arrumada Cheiro de rosa, que coisa rica Toda hermosa, tá tão bonita Tá tão gostosa, é que você tá tão bonita Toda cheirosa, toda arrumada Cheiro de rosa, que coisa rica Toda hermosa, tá tão bonita Toda era tão bonita Tchau, tchau.